Demorou, estamos na área, estamos de volta Agora vamos entrar aqui na BR-393 Lembrando, deixa seu like lá, entendeu? Se inscreve na descrição desse vídeo E acompanha também os outros vídeos lá Temos vídeos relacionados a caminhões, carretas Bem bacana, bem bacana Vamos entrar aqui na BR-393 Estamos saindo do bairro Matadouro Com destino a Demetrio Ribeiro Ali se encontra o pátio do Detran O pessoal que deu mole E aqui nós já começamos a ver algumas carretas Alô, aquele maluco lá da equipe Fala, Thayel Olha, o Thayelba está aqui Foi meu, foi ele Ele foi meu conhecido Agora ele vai, mano Aposentou Quem aposentou? Você Aposentou de pegar mulher, agora só pega homem Agora eu sou igual a você Tá dando pra mim, tá bom agora? É, mano Você tem o seu olho aqui? Olha, você tem o seu olho aqui? Olha, você tem o seu olho aqui Ali é branco É, arrumado, né? Papo com todos os caras Carretão Tá de que, Thayelba? Alô, maluco! É isso? É A carreta do Gui que estava aqui, Thayelba Tá, vamos dizer Entendeu? Não, até a parte está quebrada O carro quando bota muito o álcool dele Ele fica grande Não, aqui não está passando muito combustível Na gás do carburador Ele está porra Alô! Porra aí, Thayel, ajuda aí Olha só que menino esquisito, cara! Porra aí, cara! Você pega ventinho Abre o quebra-vento aí Abre o quebra-vento aí Sabe isso? Está bem entrando vento aqui, Daniel Está meia cheio Está mesmo O que é? Não, o vento ali, olha Aí Soltando Abre o carro Pega a força Ele está meia ligar para trás O vento está muito forte Abre a força Abre o quebra-vento 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 Abre o quebra-vento